Quando você fala no controle administrativo, a forma mais comum que nós temos é através do recurso administrativo. Não estou falando que é a única, eu estou falando que é a forma mais comum. Então, assim, direito de petição, que você estuda no direito constitucional, você pode exercer administrativamente, você pode pedir lá que seja feito um controle. Mas o recurso administrativo é, de longe, uma das formas mais comuns. Para você levar para a prova, lembre-se de revisão, pedido de reconsideração, o próprio recurso administrativo. O que eu preciso lembrar em relação a recurso, que é o grande detalhe? Duas coisas. Primeiro, revisão e recurso, elas andam lado a lado. Você teve uma decisão proferida no âmbito administrativo e você pede uma revisão. A revisão você pode pedir a qualquer tempo, desde que você demonstre provas novas. Então, você está pedindo para revisar com base em uma prova nova que você apresentou. Lembre-se, deu uma travada, mas não foi o vídeo não, foi a minha língua mesmo. Lembre-se que, a partir do momento que você pede uma revisão administrativa, o que eu preciso é que a administração olhe e diga, está mantido ou vamos revisar para te tirar aquela aplicação que você não quer? Nunca a revisão pode resultar em uma penalidade maior, o que a gente chama de reformácio impéjus, ou a reforma em prejuízo que pediu a revisão, do recorrente ali. Então, a revisão demanda nova prova e não pode gerar prejuízo para outra parte. Já o recurso administrativo, não. O recurso você está confrontando a decisão. Isso não precisa de prova, é só você falar que não gostou. Só que o recurso administrativo aceita a reformácio impéjus. Então, pode ser que você leve uma advertência, você recorre, e a administração fala, pô, realmente você estava certo, cara, não era advertência não, era você ser demitido, obrigado, tchau, vá para a casa do cacete. Pode acontecer. Então, esse é o primeiro detalhe. Cuidado que a banca FGV gosta de fazer esse joguinho com revisão e recurso, tá? Quais são os efeitos de cada um deles. A segunda coisa sobre recurso são os tipos de recurso que eu tenho. O recurso administrativo, ele pode ser um recurso administrativo hierárquico próprio e um recurso administrativo hierárquico impróprio. E eu vou te falar que eu odeio essa classificação porque os nomes são podres. Porque você pensa, Dalmo, se o recurso é hierárquico, tem que ter uma posição de hierarquia. Então, é um controle de subordinação, no final das contas, né? Pior que não. Apesar do nome ser um recurso hierárquico, o recurso hierárquico, ele pode ser por subordinação ou por vinculação. Horrível, né? Então, cuidado para você não ligar recurso hierárquico com o poder hierárquico que vai dar merda. Vamos lá. Você entrou com um pedido de aposentadoria. Foi negado. Você vai recorrer dentro da própria instituição. O INSS, um exemplo. Quando você entra com um recurso, você vai recorrer da decisão de um subordinado. Esse recurso vai para a autoridade superior. O nome disso? Recurso administrativo hierárquico próprio. Ele decorre da subordinação. Sim, a lei tem que prever a possibilidade de recurso. Normalmente, você usa a 9784 de 99, que é a nossa base maravilhosa, né? Tanto que não cabe, entre aspas, não caberia recurso em 8.112 porque não fala. Mas aí a gente pega a 9784 e resolve tudo. Quando você entra com um recurso administrativo hierárquico próprio, o que eu estou falando é que você está atacando a decisão proferida por alguém, buscando uma reforma pelo superior hierárquico. Então aqui nós temos um recurso baseado na subordinação. Vamos dizer que esse recurso que você apresentou foi negado no superior também. E não tem ninguém mais acima dele. Você vai aonde? Você vai no órgão ao qual ele está vinculado. E aí entra o que o Matheus falou. Depende de lei. Se a lei não falar nada, não cabe. Porque o recurso hierárquico próprio, beleza, ele vai acontecer sempre porque a 9784 já resolve. O hierárquico impróprio que é problemático. Ele tem que prever. Então, se você entrar com uma ação, uma ação não, um pedido na INSS. Foi negado. Foi pro superior, recurso hierárquico próprio. Se for negado de novo, o teu caminho é só ir lá na União. E aí não há subordinação. O INSS está vinculado à União, mas não está subordinado. Então nós chamamos de recurso hierárquico impróprio. Então assim, cara, muito cuidado porque esse nome é pra errar o peão. Então, se aparecer recurso hierárquico, esquece o poder hierárquico, porque só vai caber isso no recurso hierárquico próprio. No recurso hierárquico impróprio não há essa possibilidade. Fechou? Além de outras formas, como o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração você envia pra própria pessoa que decidiu antes de recorrer. Então você fala assim, ó cara, eu costumo dizer o seguinte. Sabe teu namorado ou tua namorada? Normalmente as mulheres usam essa técnica, né? A gente fala uma merda. E a mulher fala assim, hã? O que você disse? Quando ela fala, hã, o que você disse, não é uma oportunidade de você repetir. É uma oportunidade de você rever o que você falou. O nome disso é um pedido de reconsideração. Então se a autoridade pública toma uma decisão e você fala, hã? Como é que é? Você entra com um pedido de reconsideração. Se ela mantiver a posição dela, entra com recurso administrativo. Então normalmente o recurso administrativo já gera um pedido de reconsideração ali como consequência. Perfeito? Então quando se fala em controle administrativo, atenção pra prova em revisão e recurso pra evitar a fadiga.